Estudo e aprendizagem. Estudar é o ato de sentar, ou ficar em pé, para acessar um conhecimento e botar ele pra dentro. Uma vez que esse conhecimento tá pra dentro, pode acontecer três situações. Pode acontecer a primeira, ele ser esquecido, foi apagado. A segunda, ele ser memorizado, estar retido. E a terceira é ele ser aprendido. Porque o que é aprendizagem? Eu gosto muito da definição do meu amigo Conrado Schiller-Hauer, que ele fala que aprendizagem é bonito. É a explicitação de um conhecimento por meio de uma performance melhorada. Ou seja, se você absorveu, reteu, é memorização. Só dá pra julgar que você realmente aprendeu quando aquilo é colocado em prática, quando você explicita, você coloca em prática aquele conhecimento através de uma performance melhorada. Ou seja, aí houve evolução, houve aprendizagem. Se você pensa sobre a ótica da instituição de educação, é engraçado que muitos se chamam instituição de ensino. ensinar é o ato de fazer o envio do conhecimento. Mas, se a outra ponta só estudar o que foi ensinado e ficar ou no esquecimento ou apenas na memorização, não tem aprendizagem. Ou seja, toda instituição de ensino deveria trocar o nome pra instituição de aprendizagem. Pra ter um comprometimento com que a outra parte explicite o conhecimento por meio da performance melhorada. Se não, é só me engano que eu te engano. E aí E aí E aí E aí E aí